Você já parou para pensar quanto dinheiro já gastou com blusinhas, com roupinhas que não valem nada, com peças que você usou uma ou duas vezes? Você já parou para pensar? Você já fez um levantamento mensal ou até anual para ver o tamanho do estrago? Esse é o mundo capitalista, onde a pessoa compra, 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 compra e quando ela vai ver, ela não usa de nada, não faz investimento de nada, tá velho lá e não tem nada no nome dela, não tem nenhuma conquista. Por quê? Porque gasta dinheiro errado. E estava eu aqui estudando e trabalhando no meu próprio e-book, assim, a mamãe já já vai ter um e-book, quem quiser muito já comenta aí nos comentários, e eu estava fazendo um módulo de como otimizar esses gastos. E eu percebi, gente, que tem várias coisas que acontecem no nosso mês, várias coisas que acontecem na nossa vida, que a gente tem esse escape de fazer compra, de comprar, só que acaba que com sangue quente a gente faz tudo errado. Então eu pensei, como em três anos de YouTube eu nunca trouxe um vídeo de como a gente otimizar e pensar em moda mais finanças, e como a gente consegue investir em peças certeiras, em peças que iremos usar, os famosos bastos essenciais, porém com várias dicas que deixem essas compras, que deixem essas oportunidades muito mais fáceis de lidar. E óbvio, né, que a gente tenha cada vez mais um consumo consciente e que a gente aplique a moda com as finanças e, óbvio, com sustentabilidade. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se você ama moda e também quer guardar um dinheirinho, já vem aqui anotar essas dicas que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, que são dicas de ouro, que eu aprendi em toda a minha vida na moda e que você deveria aplicar aí na sua vida, tá? Vamos lá que esse conteúdo tá maravilhoso. Bom, eu estava escrevendo meu e-book e me surgiu ali um negocinho de falar sobre um pouco de finanças no meu TikTok. Pra quem não sabe, eu estou produzindo conteúdo lá, gente. Não é conteúdo, tá? Eu abro a câmera e converso com vocês. E eu tava lá rolando o meu TikTok e eu vi a Nath Fungueiro falando o quê? Que ela ia ficar um mês sem comprar. E eu parei pra pensar e falei, cara, eu não sou essa pessoa que eu gasto muito dinheiro. Eu não compro quase nada de roupa. Eu compro as coisas certeiras. Eu não sou essa que fica 30 dias sem comprar. Só que o que eu compro, vocês sabem, quem me acompanha, né? Eu literalmente uso. Então, por isso que eu decidi trazer esse vídeo. E pra ajudar vocês também, claro, a clarear. Pra quem tá começando na moda, isso é um passo extremamente importante, gente. Porque a gente tem aquela chavinha de que pra ser estiloso, tem que comprar, 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 mudar todo o seu armário. Na teoria, pode ser até que funcione. Mas, gente, na prática, a moda é construção. Então, vamos lá pra esses passos que eles são extremamente importantes, tá? Como eu disse, já, já pegaram a dica. E que a primeira dica é não comprem no impulso. Sempre quando a gente vai ter essa transição, quando a gente vai entender o que que é a moda, a gente tem muito esse gatilho de falar, meu Deus, eu preciso resolver a minha vida hoje. Não só na moda, né? Nós seres humanos, nós somos assim. Resolver tudo num dia, fazer tudo de última hora, isso não funciona. Ainda mais aplicado na moda. Eu, que já tenho uma boa situação financeira, que já tenho uma construção, um conhecimento de moda, eu nunca na minha vida saí de casa pra comprar. Saí de casa com vários volumes lá de roupas. Não. Tudo é aos poucos. Eu sempre falo isso desde o início do canal. Você tá mudando de estilo? Tá fazendo uma transição de estilo? Observe quais são as peças que faltam, mas não vai atrás de comprá-las todas um dia. Coloca ali uma listinha no seu iPhone, no seu celular, e você vai saindo. E quando você encontra uma promoção, quando você encontra um bom deal ali, você vai e compra. Esse negócio de você comprar em quantidade, de querer quantidade, gente, isso caiu por terra abaixo, gente. Isso não existe. É a maior mentira que uma blogueira pode te contar. Não façam essas compras. Façam compras certeiras, que você já tá estudando o que quer comprar, que você já tá estudando o que você precisa pra ter ali um guarda-roupa inteligente, um guarda-roupa otimizado, bastem reais, e que você vai usar essa peça. Não compra e fala, ai meu Deus, gostei dessa tendência, vou comprar aqui. Nem pensei. Isso cabe ao seu estilo? E se você consegue montar pelo menos 4 looks no seu armário, você consegue otimizar essa compra, ou vai ser mais uma coisa entuchada no final do seu guarda-roupa? Faça todas essas perguntas, questione você mesmo, veja se você não tá aí colocando você mesmo num trap, e tente ser consciente, gente, que o dinheiro ele entra muito difícil, mas ele sai muito rápido, entendeu? Tente a inteligência, tem que ser esperto pra trazer essas situações na sua vida, e tentar transformá-las da maneira mais fácil possível. Próxima, comprar peças apenas pelo preço. Gente, isso é uma burrada absurda. Eu sei, tenho sã consciência, que a maioria do nosso Brasil aqui é pobre, a gente não consegue, né, fazer as nossas comprinhas que a gente quer, realmente a gente compra o que pode, o que dá no mês, não estou falando disso, eu estou falando de, não lidar apenas com o preço. Porque às vezes, você comprar uma camiseta boa, é mil vezes, não, é mil vezes melhor, do que você comprar quatro ruins, de ter que toda hora comprar outra. O que é melhor? Você comprar um um pouco mais caro, mas que tem qualidade, que tem um corte legal, que tem uma textura legal, que tem um tecido legal, que tem uma marca legal por trás, você compra uma que vai durar 5, 10 anos, ou você vai comprar 4 em um ano, porque ela está ficando esgarçada. Então, tudo isso, a gente pensar a longo prazo. Investimentos, gente, em geral, na sua vida, em finanças, em mercado financeiro, em tudo, eles têm que ser por uma vida, não é aquele investimento, você fala, fiz um bom investimento na hora, pá, não. Tem que pensar na distância, na longa distância, até aquilo realmente valer o dinheiro. Não comprem um negócio só pensando no hoje, ai meu Deus, tá barato, vou aproveitar essa promoção. Não façam isso, que é uma burrada imensa. Inclusive, estamos numa área aí, uma era da moda, que a gente vê que menos é mais, cada vez mais. Qualidade é muito maior do que quantidade. É melhor você ter peças reduzidas, e que essas tenham muita qualidade, pra que você passe por várias posições da sua vida, vários momentos da sua vida, com essas peças, do que ter 200 milhões de peças, e não ter nada do que vestir, por quê? Você tem tanta peça, que você tá confuso, sem organização, não sabe quem você é, porque você tem cada coisa de um jeito, você tem cada estética lá, misturada com outra, que não faz sentido com quem você é. Então, quantidade é muito menor, do que qualidade, gente. Pensem sempre nessa frase, eu preciso, menos é mais. Quantidade é muito ruim, eu não preciso de quantidade. Sejam críticos na hora de comprar, não compre uma coisa só, comprei. Pense se aquilo realmente vale a pena, ou se é apenas uma promoção, mexendo com o seu psicológico, e tentando colocar você dentro de uma coisa, que você não é. E tem como falar sobre qualidade, sobre corte, sobre tecido, sobre branding, sem falar sobre Insider. Essa parte do vídeo, é patrocinada pela minha querida Insider, que tem os melhores básicos essenciais, do mercado. E gente, vocês sabem que eu tô com a Insider, por anos, desde o início do canal, e eu uso todos os dias da minha vida. São os básicos essenciais, que me acompanham, por todos os momentos da minha vida. Então, se eu quero fazer um look noite, eles entram. Se eu quero fazer um look dia, eles entram. Se eu quero ir pra academia, eles entram. Esse tipo de peça, que é o investimento. Você investe nessa peça, que você vai usar, por muito tempo na sua vida, com várias ocasiões, com vários diferentes times, que você tem, de personalidade, porque vocês sabem que moda é construção. Então, um dia a Marcela tá mais dark, tem Insider. Um dia tá mais romântica, tem Insider. Então, por favor, parem de comprar básicos essenciais errados, ou se você não tem ainda um armário inteligente, e tá se questionando o que é básico essenciais, calma que a gente vai chegar lá. Mas antes, eu já queria dar essa dica de ouro, porque, óbvio, se você quer ter um armário inteligente, se você quer ter milhares de composições do seu guarda-roupa, versatividade, conforto e qualidade, a Insider é a marca perfeita pra você. Então, já clica aqui no site, vocês verão lá que tem várias opções. Tem skinny, tem over, tem várias proporções, tem feminino e masculino, mas vocês sabem que o site é todo um agênero, né, gente? Tudo cabe pra tudo. Eu uso várias peças masculinas, olha aqui, ó, vários looks Insider com peças masculinas, então já aproveita. Usa o meu desconto marcela15 em todo o site pra ter um bom desconto aí, gente, 15%, pelo amor de Deus, tá? E o site você encontra na descrição ou lá nos comentários. Vocês sabem que, gente, a Insider tá bombando, toda hora tá dando sold out, então se eu fosse você, já compraria agora as suas peças Insiders, porque você não vai se arrepender. Eu amo vocês, Insider, muito obrigada por estarem aqui comigo no canal. Agora chegamos ao ponto que vocês mais esperaram, que é o quê? Basicos e essenciais. Não compre nada, nada, se você não tiver bons básicos e essenciais no seu guarda-roupa. Mas o que são básicos e essenciais? Gente, básicos e essenciais são as peças básicas e essenciais no seu guarda-roupa. São aquelas peças que elas vão entrar em todos os momentos da sua vida. Então, se você tá num mood lá, com tendência, sei lá, colorido, tendências diferentonas, elas vão entrar porque você precisa compor os seus looks. Ou se você tá numa época mais minimalista, eles serão literalmente todo o seu armário. Os básicos e essenciais, eles estão aqui literalmente pra isso, pra te ajudar na hora de você se vestir, pra compor e deixar uma coisa com a sua cara do DNA. Porque eles são básicos, você que vai montar o estilo que você quer, você que vai montar o style que você quer. Então, se você tá com uma camiseta básica, por exemplo, a Tech T-shirt da Insider, você quer fazer uma composição um pouco mais noite, joga um colarzão, faz uma maquiagem mais forte. A peça ali, ela vai servir como um coringa. E isso facilita muito na hora de se vestir. Gente, muito! A vida de vocês muda na hora que você tem bons básicos e essenciais. E eu recebo todo dia comentário aqui de vocês falando. Ouçam a mami, invistam em básicos e essenciais vocês precisam. E quais são os mais necessários? A Insider, por exemplo, tem a Tech T-shirt, tem esse skin cropped, que é o meu favorito, que ele é um pouco mais apegado no corpo. Lembra até uma baby tee que tá super em alta, inclusive super tendência, né? Até porque minimalismo em alta, quite luxury em alta, ou de money em alta. Meu Deus, tá falando grego. Tem todos esses vídeos aqui no canal, tá? Já clica aqui no card, tem todos os vídeos explicando tudo. Mas enfim, vocês precisam dessas peças. Enquanto você não tiver as suas peças básicas e essenciais, que também tem vídeo aqui no canal falando quais são todas elas, que na verdade, a gente fala uma base, mas cada um tem ali no seu estilo, né? Tem gente que gosta uma coisa mais skinny, tem gente que gosta uma coisa mais over. Tudo depende de como você vai levar isso pra sua vida, mas é extremamente importante que você tenha essa base, esse armário inteligente pra assim, depois, começar a adicionar tendência, depois que já conhecer seu estilo, começar a fluir nas estéticas, mas antes, é tudo muito básico. Comecem, gente, pela moda, pelos passinhos de bebê. Não queira dar um passo enorme e virar fashionista de um dia pro outro. Não faça isso. Tenha consciência, tenha ali consciência do seu estilo, consciência de quem você é. Faça várias altas reflexões para assim começar a gastar. Então, pare de comprar até ter um armário inteligente, até realmente ter os básicos e essenciais, gente. Essa é a melhor dica de todas dessa lista aqui. E agora, deixa eu me apresentar que eu não me apresento até agora. A gente tá, tipo assim, falando há 15 minutos desse vídeo. Muito prazer, meu nome é Marcela Carrasco, se você não me conhece. Se você já me conhece, muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal, a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Então, negócios de moda, tendências de moda, moda em geral, tudo sairá aqui primeiro porque é o melhor canal do Brasil. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like aqui embaixo, comenta nem que seja um coração que eu sei que você tá gostando. E óbvio, se inscreve pra não perder todos os conteúdos que aqui no canal tem mais de 400 vídeos totalmente gratuitos pra você fazer a faculdade Marcela Carrasco, tá? Porque é uma faculdade aqui. Bora lá voltar pra esse vídeo. Não se venda a todas as tendências. Gente, agora, com essa aceleração de micro e macro tendências, que a gente vê toda hora. Esse corre, 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 a gente tá ficando louco. Com tanta tendência indo tão rápido, com tantas estéticas indo tão rápido, a gente tem mesmo uma tendência a querer comprar, comprar e querer fluir nas tendências. Só que tendências é o ponto que você tem que ser responsável. Entender? Eu já tenho ensinamento de moda? Tenho. Tenho muito conhecimento? Tenho. Tenho know-how? Tenho. Beleza, daí eu compro. Agora, se você não tem, não compre tendências. Você não vai usar. Vai ser uma coisa que você vai pegar, usar uma vez e cortar o seu dinheiro. Tenha responsabilidade na hora de você investir em tendências. Por quê? Tem que se questionar. Essa tendência faz parte da minha vida? Essa tendência faz parte da minha personalidade? Eu vou usar essa tendência por muito tempo? Porque eu sou uma pessoa que eu exploro muito tendência. Mas, gente, não dá pra comparar, né? Eu vivo a moda 24 horas por dia, sei lá quantos anos, 10, 15 anos. Então, eu tenho muito know-how. Eu já estudei de tudo, eu sempre brinco, eu sou uma enciclopédia, que eu literalmente tenho muito conhecimento. Minha hora livre, eu estou estudando e me profissionalizando. Então, é diferente. Eu consigo fluir entre as tendências e manter o meu Marcela Carrasco. Você sabe quando é Marcela Carrasco, quando você bate um olho de outro influenciador, um look e fala, nossa, parece a Marcela. Por quê? Porque eu tenho a minha identidade visual muito bem definida. Então, enquanto você não tiver a sua identidade visual muito bem definida, não compre tendências, não se venda as tendências. Tenha noção do que faz parte da sua vida e daquilo que não faz parte da sua vida. E toda vez que for comprar tendências, compre tendências que façam parte dessa sua identidade visual. Por exemplo, eu. Vocês sabem que qual que são as minhas identidades visuais fora os básicos essenciais? Eu amo mini saias, eu amo couro, amo couro, amo vinil, que é texturas, amo que é denim, jeans. Tudo isso faz parte da minha identidade visual. Então, sim, eu vou entrar na tendência, eu vou comprar porque faz parte de quem eu sou. Mesmo que saia de tendência, igual várias estão saindo, eu continuo usando. Por quê? Porque isso faz parte de quem eu sou. Faça essa auto-reflexão, estude sobre o seu estilo. Inclusive, lá no e-book tem uma parte muito incrível que só fala como descobrir o seu estilo com todas as dicas que eu trouxe até hoje que vão ajudar você a se aplicar e entender quem é você, o que você gosta, o que você não gosta, como analisar os estilos. Super necessário, gente. Descubra quem você é pra sim depois começar a investir em tendências. Agora, uma próxima que é muito importante. Não deixe roupas paradas. Gatos e gatas, se você não usou em seis meses uma peça de roupa, você não vai usar. Desculpa te falar, você não vai usar. Ai, mas tem apego emocional, bicha. Apego emocional com roupa, gata. Você tem que ter apego emocional com pessoas. Ame pessoas. Use coisas. Não o contrário. Eu lembrei que sim, gente. Essa frase é tipo batata. Não ame coisa, gente. Não ame. Não tem esse valor. Não tem esse apego emocional por coisas. Não usa. Vende. Põe no brechó. Vai dar um pouquinho de dinheiro e você fala, ai, mas eu vou fazer todo esse trabalho pra ganhar 10 reais, gata. De 10 em 10, eu, Marcela, já vendi 10 mil reais. 10 mil reais. Em um mês, só de roupa parada. Você tem noção? Você consegue também aí. Abre uma lojinha no Enjoei, abre uma lojinha no próprio Instagram. De milho em milho, a galinha enche o papo. Eu tô cheia desses negócios hoje, né, gente? Tô gostando. Tô muito inteligente. Enfim, vocês precisam começar a ter um armário circular, a entender que a moda é circular. A gente precisa vender nossas coisas, precisamos dar outra vida, a gente não deixa parado. Tem tanta gente querendo usar essa peça, então não deixe roupas paradas. Venda essas roupas, consiga um dinheiro em cima, daí vai ser até mais fácil de você compor, compor o seu novo guarda-roupa, adquirir novas coisas sem ficar apertado. É tudo muito bem esquematizado. Moda é inteligência, tá? Se você é burro, nem gosta de moda que a moda não é pra você. Agora a próxima. Não comprem peças caras que não justifiquem o preço. Ponto. Para de ser burro. Não dá pra chegar e falar Ah, eu quero ficar na moda, eu vou comprar essa bolsa balenciaga verde neon, gata. Quando você vai usar isso? Duas vezes na vida? Se for comprar uma coisa de luxo, uma coisa cara, pelo amor de Deus, vamos ter consciência, vamos comprar o mais básico possível pra que você use mais vezes possível na sua vida. Porque o preço alto, o que eu faço na minha cabeça, tá? Por exemplo, a minha bolsa Chanel. Eu paguei muito caro, mas gente, quantos looks eu já usei com ela? Eu uso ela mínimo assim 10, 15 vezes por mês. Então você pega ali o quanto você gastou até hoje, divide nos dias. Gente, dá tipo 40 centavos por dia. Agora não inventa moda. Vai comprar uma coisa de luxo, cara. Ai, vou comprar verde neon, amarelo neon. Gata, não faça isso. Você vai se arrepender. Vai nos mais básicos possíveis, vai no mais neutro possível, vai naquilo que mais encaixa com o seu dia a dia. Analise quais são as ocasiões que você tem, seu lifestyle, quais são as peças que geralmente você usa no dia a dia, combina com essa aquisição. Pensem como investimento. Moda é investimento. Não jogue o seu dinheiro no lixo. E claro, né, não se sabote. Não se sabote. Não vai falar assim, ah, isso é caro, eu vou usar horrores. Gente, tentem muita reflexão. Imagina quanto, eu queria muito que vocês fizessem uma planilha pra entender. Coloca lá, quanto você ganha e quanto você gasta. Você vai ficar chocado em quanto você gasta comprando todas as maquiagens ali de um rock que você viu de uma blogueira, ou todos os perfumes, ou todos os esmaltes. Você nem usa. Eu tenho certeza que você tem aí um monte de maquiagem e você usa, tipo assim, 10 peças, que é o que eu tenho. Eu já sou bem minimalista com maquiagem, vocês sabem, né? Eu tenho uma paleta, eu uso ela até acabar. Mas mesmo assim, eu não uso todos os meus produtos. Imagina o quanto você já gastou de coisa cara e você não usa no dia a dia. Imagina, faça os cálculos, sejam conscientes, moda é investimento, moda é inteligência. Vamos gastar nosso suado dinheiro com peças boas, com peças que sejam investimento, com peças que vão aí ter um longo prazo pra gente usar e pra gente usar e abusar delas. Não que ela use em nós, nós temos que usá-la. Vocês estão entendendo? Tem que ser inteligente. Enfim, meus amores, vocês já sabiam dessas dicas? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Eu amei fazer pra vocês que eu já tava pensando há muito tempo. Trazer um pouco de finanças aqui no canal que eu acho muito interessante. Agora que o canal tá mais maduro a gente entender esses próximos passos da moda e não se vender a esse consumo desenfreado que desde o início do canal eu sou extremamente contra. Eu sou contra esse consumo e eu quero cada vez mais ensinar vocês a otimizarem o tempo de vocês, o dinheiro de vocês e serem cada vez mais inteligentes e mais títulos também. Então espero que vocês tenham gostado muito. Se você gostou desse vídeo, comenta muito aqui embaixo, nem que seja um coração pra me ajudar muito. Dá um like pra fortalecer o canal. Se inscrevam, gente. Inscrevam-se porque você não vai se arrepender. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, mais de 400 vídeos de graça pra você aprender moda comigo. Eu tenho certeza que você vai sair muito mais rico do que você entrou dos vídeos, tá? Já clica aqui, continua no canal. Muito obrigada e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e tchau!